No programa de hoje, eu converso com o presidente da Ingepro, o almirante Edésio Teixeira Lima Júnior, sobre a economia do mar. Em todas as discussões sobre desenvolvimento, a gente tem a perspectiva do presente, quer dizer, a realidade sobre a qual a gente está agindo, e o olhar para o futuro, para os potenciais que a gente tem aqui reunidos, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, e tem uma agenda passada, principalmente ligada a essa questão da indústria naval aqui no estado do Rio de Janeiro, que acaba sendo também um espaço de interação, de uma relação de expectativas que o cluster acaba criando. Quando se fala da economia do mar, a gente pensa assim, tá, beleza, mas o que essas indústrias que a gente já, esses estaleiros, por exemplo, que estão no entorno aqui da Baía de Guanabara e que já produziram fortemente, já atenderam a essa indústria nacional, hoje já se encontram aí, enfim, fechados ou sem encomendas. Essa questão é uma questão que tem surgido também nos debates da comissão, né, e no encontro do qual o senhor participou aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, qual é a perspectiva e onde a gente pode encaixar nessa discussão de futuro, de desenvolvimento, esse passivo, né, que precisa ser, de alguma forma, é, observado e tratado também ao longo dessa discussão de implementação mesmo dessa estratégia de desenvolvimento. Beleza, essa é a comissão especial, né, o aspecto específico da indústria naval que é conduzida pela deputada Célia Jordão. Eu comentei que nós, a economia do mar, conforme estabelecido pelo CDR, são 19 setores de atividades econômicas, né, mas nós, nos estudos que fizemos já dentro do cluster, identificando as cadeias produtivas, identificando os potenciais encadeamentos e qual seria o reflexo desses encadeamentos em termos de multiplicadores dentro da nossa matriz de produção do Rio de Janeiro, nós elencamos seis setores prioritários. O primeiro deles é justamente a construção e reparação naval. Eu falei que nós temos aqui cerca de 18 estaleiros, né, que estão praticamente sem atividades. Nós temos, do outro lado, uma demanda grande da Petrobras, dois estaleiros civis e dois grandes estaleiros militares, né, o Arsenal de Marinha e o programa lá de Itaguaí. Então, nós precisamos trazer, e vemos uma possibilidade enorme com a renovação de plataformas, FPCOs, navios de apoio que a Petrobras vai demandar. A Petrobras vai ter que substituir, ao longo dos próximos anos, cerca de 60 ativos desses no mar. Então, isso trará naturalmente, se for bem orquestrado, tivermos políticas e tivermos alguns instrumentos que permitam a retomada desses estaleiros, que eles recebam essas encomendas, né, e que nós voltemos a ter a posição da indústria naval como nós tínhamos aí, ao longo dos anos, desde o plano de metas de Juscelino, Clube Cheque, que ao longo do tempo nós fomos perdendo. Então, nós temos esse potencial aqui. Temos tecnologias, temos capacidade, agora precisamos orquestrar e criar esse negócio. Então, o primeiro setor é esse da construção e reparação naval. Eu digo que esse é urgente. Isso passa também pela visão do conteúdo local. Nós precisamos criar, né, que a nossa indústria forneça, não só por uma questão de independência, mas uma questão também de movimentação da economia nacional e da economia local. Então, esse é o primeiro foco. O segundo foco, que está diretamente ligado à construção e reparação naval, porque o ambiente industrial será o mesmo, os estaleiros, é justamente a questão do descomissionamento e desmantelamento de meios navais, navios e plataformas que nós temos ao longo da nossa costa. Hoje, essa é uma preocupação que nós temos de olhar em termos da indústria, da tecnologia, do meio ambiente e de questões tributárias para formar esse ambiente de negócio. E é um dos GTs, como eu disse, que está ativado no nosso cluster. Hoje, por exemplo, o aspecto ambiental, né, e isso, já pegando o link com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, existem regras internacionais muito fortes com a preocupação da poluição e da preservação do meio ambiente. E nós não temos estaleiros qualificados e certificados no momento para atender essa demanda. Então, nós teremos que criar tudo isso e é um dos propósitos do nosso estudo. O segundo, o terceiro foco é justamente a indústria naval de defesa, defesa e segurança. Esse está sendo conduzido para a marinha. Nós temos uma carteira enorme de programas. Temos um dos maiores programas do Brasil, que é o de submarinos, aqui em Itaguaí. Temos o programa das fragatas classe Tamandaré, que não estão sendo construídas no Rio de Janeiro, estão sendo construídas em Itajaí e Santa Catarina, mas ficarão sediadas no Rio e demandarão uma infraestrutura enorme de manutenção aqui no Rio de Janeiro. Mas mesmo com a construção em Itajaí, por atuação do cluster, criando um ambiente de divulgação, fornecedores do Rio de Janeiro já estão inseridos no programa lá em Itajaí. E basta dizer que a parte mais sensível desses novos meios, que são muito complexos, que é justamente a inteligência do navio, o seu sistema de combate e seu sistema de gerenciamento da plataforma, será sediado no Rio de Janeiro. A TEC, que é uma empresa ligada à Embraer, se instalou aqui no Rio de Janeiro e justamente os seus laboratórios e as suas áreas de desenvolvimento desses sistemas estão no Rio de Janeiro e serem inauguradas agora em setembro, mediante tecnologia que foi negociada pela Marinha a ser transferida para a Marinha e para esse ente privado. Isso abre uma possibilidade enorme no caminho do desenvolvimento tecnológico e da inovação. O quarto aspecto nessa cadeia toda integrada, prioritária para o Rio de Janeiro, onde nós vamos trazer maior benefício, é justamente a prospecção e exploração offshore, é o nosso pré-sal e toda a cadeia produtiva que integra o pré-sal. O quinto foco é justamente a área de serviços marítimos, que também tem uma conotação de desenvolvimento tecnológico ligado à indústria 4.0. Existe, está se desenvolvendo um regramento internacional de integração dos 16 serviços que caracterizam essa cadeia marítima. Desde o momento que um produto é embarcado, uma carga embarcada, o transporte marítimo até o desembarque com automação pontuária. Isso está inserido no conceito chamado de e-navigation, a navegação aprimorada. Isso envolve muita tecnologia e vai possibilitar espaço para as startups. Nós já temos projetos dentro do cluster de automação, em que embarcações autônomas com instrumentos de inteligência artificial já executam certos serviços. Isso já é realidade dentro do cluster, nessa aproximação com a academia. Nós temos um trabalho com a COP e com empresas, startups, que surgiram nessa possibilidade. E o sexto, que é o mais promissor e não custa muito nós desenvolvendo, é justamente a nossa grande vocação. Turismo costeiro, esporte e lazer náutico. É uma área que, rapidamente, ela absorve muita gente com mão de obra não muito qualificada, que pode ser qualificada para essas atividades. E aí o SEBRAE tem um papel enorme qualificando esse pessoal. E só para nós entendermos o potencial, olhando o Rio de Janeiro e olhando, por exemplo, comparando com o cluster marítimo europeu, hoje do valor agregado anual que é gerado com a economia do mar no cluster marítimo europeu, que é coisa de 300 a 320 bilhões de euros, 44% desse valor agregado vem justamente da área de turismo, esporte, lazer náutico, cruzeiro de marido. Então o Rio de Janeiro tem todo o potencial. Então o nosso modelo prioriza essas seis áreas e é esse contexto que nós estamos apresentando para o governo do Estado do Rio de Janeiro. A pandemia gerou grandes impactos na economia de uma maneira geral, acelerando alguns processos, principalmente a entrada no mundo digital, mas também retardando algumas ações que precisavam ser implementadas. A gente já está aqui dando várias boas notícias, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho também nesse processo histórico da construção do cluster, de que forma a pandemia afetou as atividades e, na sua visão, o que ela traz também de oportunidade? O primeiro é que nós vivemos num ambiente que é todo interconectado. Então, quando nós interagimos com o meio ambiente, no caso da pandemia, o vírus se espalhou por um mundo inteiro, desacelerou o impacto sobre a economia, o impacto sobre a vida das pessoas, sobre o emocional das pessoas, nós podemos levar isso para o ambiente da exploração do mar. Então nós podemos, se não tratarmos de maneira adequada, nós podemos ter efeitos semelhantes ao de uma pandemia nessa desestruturação e perda dessa possibilidade de usar o mar em prol da humanidade. Nós estamos no mesmo planeta, o planeta é fechado, não tem muita saída. Então nós temos que preservar o que é nosso da melhor maneira possível. Então essa é a comparação que eu vejo entre a crise criada pela pandemia e a crise do meio ambiente, que o mar pode ser uma solução. Bem, a gente já viu aqui na nossa conversa que o estado do Rio de Janeiro tem todos os elementos para avançar nessa agenda da economia do mar. E para o senhor, quais são os principais passos que têm que ser dados para que a gente possa construir uma política pública consistente e que responda a esses desafios do passado e também do futuro? Beleza, primeiramente tem que haver um comprometimento e um espírito público. Não há espaço para corporativismos e principalmente daqueles que têm responsabilidade perante a sociedade, aqueles que foram eleitos para atender os anseios da sociedade. E nesse ponto, a LERJ tem um papel fundamental, porque a LERJ é a voz da sociedade e ela tem que interagir muito com o executivo para criar esse ambiente promissor que a gente espera para o Rio de Janeiro. O segundo ponto que eu diria muito importante é a atuação do empresariado. O empresariado precisa ter eficiência na alocação de seus recursos e transparência e principalmente ter em mente a responsabilidade social da empresa. Então, esses dois aspectos são fundamentais, tudo dentro do contexto da governança. E o terceiro é que nós pavimentamos o caminho para o que é de mais moderno e discutido em termos de modelo de desenvolvimento, que é a estrutura ESG, ESG, Ambiente, na Preocupação com o Ambiente, aí o link com os objetivos das Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável, onde o de número 14 é o mar, mas o mar também interage com vários outros. A responsabilidade social é preciso resgatar a nossa população, é preciso inclusão social e é preciso dar oportunidade à nossa população. E terceiro é a governança. Então, eu acredito que esse pacote, sintetizando, é o conjunto de orientador das ações que precisamos ter no Rio de Janeiro. Amirante, muito obrigada por ter participado e aceitado o convite de contar aqui para a gente, no Rio em Foco, como estão sendo essas evoluções, acho que a gente trouxe aí ótimas notícias. E para quem está assistindo a gente aqui, nosso telespectador, avisar que esse conteúdo também está disponível nas principais plataformas de áudio. É só buscar por Quero Discutir Meu Estado no nosso podcast. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Tchau, tchau.